E no vídeo de hoje eu vou ensinar uma atividade. Tem muito tempo que eu não coloco aqui atividade no canal, muita gente pedindo. E nessa atividade eu vou ensinar você a criar uma escultura de papel e com o tema cacto. Bora ver? Bom pessoal, me chamo Vini Magalhães e eu estou um tempo sem postar vídeos aqui falando sobre atividades escolares. Eu tenho muitos amigos professores de arte que pedem esse tema. E eu trouxe hoje um tema bem legal para a gente trabalhar na sala de aula. É até um tema que eu estou trabalhando atualmente em sala de aula com os meus alunos. Que são as esculturas de papel, esculturas 3D, aquela questão da reutilização de materiais, da arte reciclável, ecológica. Enfim, tem vários temas que você pode trabalhar dentro dessa atividade. E também você pode trabalhar sexto, sétimo, oitavo ano, até ensino médio. E o que é uma atividade bem gostosa de se fazer. Mas antes de falar sobre essa atividade e mostrar o passo a passo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí, ativa o sininho e deixe um comentário. Para dizer o que você achou desse vídeo. E dá aquele like, não esquece do like. Então é o seguinte, a atividade é muito simples. As minhas atividades eu gosto de colocar coisas acessíveis, materiais que o aluno pode ter. E também, talvez, a escola, né? A gente sabe que na escola pública, às vezes, a realidade é diferente, na maioria das vezes. Então a gente tem que trabalhar com coisas acessíveis. Eu tenho aqui um cacto, que eu já fiz aqui no meu canal. Esse cacto aqui, ele leva papel machê. Ele é uma coisa mais profissional. Dá para você até vender esse cacto aqui tranquilamente. Porém, com base nesse aqui, nós iremos fazer uma atividade, tá? Então o que eu vou propor a você? Qual material você vai pedir ao aluno? Aqueles conezinhos de papel higiênico, de papel laminado, tá? Fita, né? E revista, jornal, livro velho, livro danificado, tá? E é somente isso. E, obviamente, a tinta, né? Para a gente poder finalizar o trabalho. Aqui não está finalizado, vou finalizar. E nós vamos precisar também de cola. Bom? Então vamos lá, vamos fazer. Se você tiver o cone, é muito mais fácil e agiliza o seu trabalho, tá? O que você vai fazer? Você vai arrancar aqui as folhas. Eu vou arrancar algumas folhas aqui e volto. Bom, arranquei algumas folhas aqui. Então, quando você tem o cone, facilita o seu trabalho. Porque é só você pegar o papel, vai amassando ele e vai envolvendo aqui o seu cone, tá? Para você dar o formato ao seu cacto, né? Então fica uma atividade bem lúdica, né? Bem interessante, ó. É interessante também que você leve para a escola imagens de cacto, até desenhos. Eu vou deixar aparecendo aqui. É só você botar no Google. É desenho cacto. Desenho para colorir sobre cacto. Você vai ter vários exemplos, tá? Então, ó. Quando você tem o cone, é mais prático, tá? Então, coloca o volume que você quiser de papel e depois você vai passar a fita. Ó, vou passar a fita, tá? A fita é só realmente para segurar o papel, né? Para ele não sair. Então, aqui você tem o formato já. E se você quiser fazer outros detalhes, né? Eu quero fazer outros galhozinhos aqui. Só você ir amassando, ó. E colando aqui, tá? Dando volume. É bom você seguir um exemplo, como eu falei, tá? Vai colocando e vai subindo, tá? Vamos imaginar que o aluno não trouxe o cone, que ele não tem o cone. Como é que você vai fazer? Aí você vai fazer de papel direto, ó. Vai amassando o papel. E vai, ó. Fazendo, tá? O volume vai passando o fita e vai subindo o seu carro, tá bom? Então, esse aqui é o primeiro passo. Fez o formato, passou a fita. Indo para o segundo passo, que é esse aqui. Para você pintar, é interessante que você faça o processo da papietagem. Aí, já é um outro tema que você pode trabalhar na sua aula, que é a papietagem. Explicar o que é a papietagem, né? Que é o processo de você botar papel em cima de papel, utilizando cola, tá? Então, ó. Você vai agora aplicar a papietagem no seu projeto. Para você poder pintar, né? A gente sabe que aqui, pintar em cima desse plástico vai ser meio difícil, né? E a própria papietagem vai deixar mais firme, né? O seu caco. Então, aqui é simples também. Tu vai vir com, novamente, folha, né? Vou tirar aqui folha. Folha e cola, tá? Cola branca mesmo. A cola que o aluno tiver. Rasga o seu papel em pedaços pequenos para ficar melhor, tá? Essa atividade aqui é muito boa de trabalhar. Dá para o aluno também fazer uma parte na escola, outra parte em casa, tá? Então, você vai tirar pequenos pedaços de papel. O papel tem que ser pequeno, né? O aluno, ele vai tentar fazer o quê? Pegar uma folha grandona de papel e colocar aqui. Não vai dar certo, tá? Eu sempre costumo dizer que o processo da papietagem não é você passar cola e colar. É você umedecer o seu papel todo de cola e aplicar aqui em cima. Não é botar uma gotinha de cola e colar. Não é isso, tá? Então, o que você vai explicar para o aluno? É bom que você pode ter um copinho, botar cola ali dentro, tá? Aí, ó. Vai botar a cola aqui, né? Vamos imaginar que você tem um potinho que o aluno vai, passa a mão e vai, ó. Espalhar a cola no papel, nos dois lados do papel, tá? Tem que deixar esse papel bem úmido, tá bom? Bem úmido. E vai aplicar aqui em cima, tá? Vai vir aqui e vai aplicar em cima desse plástico aqui. O primeiro vai ficar meio solto, mas os próximos, ele vai um grudando o outro, tá? Então, você vai aplicando, tá bom? Vou fazer mais umzinho aqui, ó. O papel pequeno é melhor, porque ele não enruga, né? Ele não solta. Se você botar o pedaço de papel grande, ele pode ser que solte, tá? Então, ó. Vem aqui de novo, ó. Venho com papel. Passo o dedo, aplico. Bom, ó. Então, eu tô aplicando aqui, ó. Aqui ainda tá com plástico. Aqui eu já apliquei um pouquinho. Vai fazer isso tudo até chegar nessa opção aqui. Nessa opção aqui não. Nesse resultado, né? Aqui você tem um resultado já com a papietagem, tá bom? Então, aqui agora eu fiz um vasinho de papel também. Peguei a capa de um livro velho ou de uma revista, que é mais rígido, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Mas você pode fazer, eu aconselho a você fazer de garrafa pet. Garrafa pet, lata de leite, lata de achocolatado, tá? Mas com a revista também dá. Você dobra ela ao meio, tá bom? Aí você faz isso, ó. Tá, ó. Faz esse pra se dobrar ao meio. Vou botar uma fita aqui, ó. Ó. Bota uma fita aqui. E leva essa outra parte de encontro com a outra fita, tá? E cola. Ok, ó. Aí depois é só você dando o formato, tá? Aí aqui é a mesma coisa. Você também tem que aplicar a papietagem aqui em cima, pra ele não ficar muito mole, tá? Aí quando estiver pronto, você vem aqui, ó. Já tem um vaso, tá? Com o seu cacto. Ok? É uma atividade muito boa. Muito gostosa dessa atividade, tá? Mais um aconselho. Garrafa pet, corta ao meio, pinta a garrafa. Ou, talvez, o aluno até tem em casa um vasinho de plástico, um vasinho de cerâmico. Vasinho é baratinho. Esse vasinho aqui eu paguei um em alguma coisa, de plástico. Tá? Feito isso, agora é a criatividade do aluno. Tu vai pintar, né? De verde. Ele vai pintar o vaso, tá? Bom, aí depois que você fizer o processo da papietagem. Deixa eu pegar aqui. Quando ele estiver seco, né? Você vai deixar secando. Vai ter que pintar só na aula seguinte. E aí não tem segredo, né? Tinta. Da cor que você quiser, da cor que o aluno quiser. Né? E você trabalha aqui, né? Pode também fazer estudo das cores com essa atividade. Dá pra você trabalhar também estudo das cores, tá? Eu não vou mostrar o processo todo não, pessoal. Senão vai ficar muito grande. Tá? Mas, ó. Você pinta. Tá bom? Não tem segredo. Tinta guache. A tinta. Qual tinta que eu devo usar? A tinta que você tem. Eu sempre falo isso. Qual tinta que eu uso? A tinta que você tiver. Obviamente, as tintas melhores são... São as tintas acrílicas, né? São as melhores. Mas, porém, também são as mais caras, tá? Então é isso, tá bom? Eu não vou mostrar aqui não. Vou deixar pra você ver como é que ficou. Aí você pode fazer aqui vários tipos de tom de verde, né? Você pode brincar com essa questão das cores, tá? Só em fazer isso, ó. O efeito que já dá, né? Você pode fazer um verde mais escuro e depois, por cima, fazer um verde mais claro, dando claridade, né? No seu trabalho, né? Explicando isso também ao aluno, a luz e sombra, tá? Então você tem vários temas que você pode trabalhar, né? Aqui, ó. Só nesse pouquinho que eu fiz, ó. Aí, esses aqui de cima, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Deixei que ele no chão, amassou. Tinha que fazer o quê? É botar um pouquinho mais de... Fazer mais uma papetagenzinha aqui. Né? Pra não soltar. Tá, ó. Então aqui, ó. Brincadeira que eu tô fazendo aqui, ó. Com a corzinha mais clara, Você dá uma sujada aqui em cima desse verde. Ó. Tá ok? E fica realmente parecido, né? Com um cacto. Tá bom, gente? Então é isso, tá? Eu não vou gravar o vídeo pintando porque não há necessidade. A pintura é muito particular. Você pode pintar ele da cor que você quiser, né? O aluno pode pintar de todo colorido, cada parte uma cor. Tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia, dessa dica, dessa atividade. Tá? Se você fizer, me marca aí no Instagram. Ó. O meu Instagram tá aqui, ó. Vini Magalhães Underline Arte. Tá? Me marca lá. Pra dizer o que você achou. É... Me marca, né? Pra mostrar o seu trabalho pronto. Tá bom? E é isso. Não esquece aí de deixar um comentário pra dizer o que você achou dessa dica. Uma atividadezinha bem lúdica, bem prática, bem rápida, com poucos materiais. Então, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Até o final. E até o próximo vídeo. Bom, pintei aqui rapidinho, ó. Nem finalizei ele todo ainda. Mas só pra vocês verem como é que fica, ó. Né? Uma atividade bem lúdica, bem legal, né? Olha só que show. Você colocasse aqui na escola, fazer uma exposição. Tá? Então, é isso. Tchau.